Que a graça e a paz do Senhor continuem a transbordar ricamente sobre o nosso coração. Amém? Que imensa alegria e privilégio temos de adorar ao Deus Eterno por meio da mediação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Depois de quase duas semanas de férias, como dizia o Reverendo Camargo, é um prazer voltar à igreja, voltar à casa, rever alguns irmãos, ver a nossa equipe chegando da viagem missionária exatamente nesse momento antes do culto. Irmãos, nós estivemos ali nos nossos primeiros quatro dias de férias na cidade de Paracatu, visitando a família. Quem veio de manhã ouviu sobre lutas e problemas familiares que a gente ajuda a resolver mesmo morando longe. E depois Deus nos deu a bênção de estar uma semania num hotelzinho ali na cidade de Rio Quente para esquentar o corpo e relaxar um pouquinho o coração para a glória e honra do nome de Jesus. E a gente chegou, a família não está aqui agora no culto 5 e meia, porque eles disseram, papai, nós queremos voltar para casa hoje com o senhor. E hoje eu estou nos dois cultos, então, mas estava morrendo de saudade dos irmãos e agradeço a Deus pela vida do pastor Camargo, que foi grande bênção, do pastor João, do presbítero Carlos, do Daniel, do Tiago. Graças a Deus, o senhor tem multiplicado a sua palavra em nossa igreja para a glória e honra do nome de Jesus. Que ele sempre seja exaltado aqui. Amém, meus irmãos? E nós vamos continuar, então, com a nossa pregação nas parábolas. E eu vos convido para que abramos juntos as santas escrituras lá no Evangelho de Marcos. Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo de número 13. Evangelho de Marcos, capítulo de número 13. Marcos 13. Eu quero convidar você que, à medida que for encontrando o texto, por favor, se coloque em pé, em nome do senhor Jesus. Marcos, capítulo de número 13. Marcos 13. Hoje, amados irmãos, eu vou pregar especificamente em duas parábolas, porque a extensão de ambas é pequena. E o nosso assunto vai até o fim do ano, então, é bom que nós também o adiantemos um pouco. Então, eu vou pregar na parábola da Figueira e do Servo Vigilante ao mesmo tempo. Pois elas são sequenciais. Marcos, capítulo 13. Quem encontrou pode dizer amém. Então, nós vamos ler, amados irmãos, a partir do versículo de número 28 até o versículo de número 37. Nós faremos uma leitura responsiva deste texto da palavra do senhor. Assim diz a palavra do senhor. Aprendei, pois, a parábola da Figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também, amados, quando o dia que acontecesse essas coisas, sabeis que está próximo a vós. Em verdade, vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia ou daquela hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o filho, senão o pai. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o ponto da casa, se a tarde, se a tarde é a noite, se a tarde é a luz, se a tarde é o grado, se pelo manhã. Todos comigo, 36 e 37. Para que, vindo ele, inesperadamente não vos haste dormindo. O que, porém, vos digo, digo a todos, vigiai. Oremos, irmãos. Pai, exalta a Cristo Jesus nessa palavra dessa noite. Pai, como diz aquele hino maravilhoso, Pai, eu te adoro, minha vida te entrego, como eu te amo. Jesus, eu te adoro, minha vida te entrego, como eu te amo. Espírito, eu te adoro, minha vida te entrego, como eu te amo. Ó Deus trino, se adorado nessa noite, ó Pai, por nós, exaltado e glorificado por causa da grande salvação no Senhor Jesus. E de maneira muito especial, Senhor, vem mostrar-te a teu povo. Vem alimentar o teu povo, Deus, para os dias que virão, Senhor. Ó Pai, ajuda-nos, ó Deus, a estar preparados para o dia da vinda do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Ó Pai, ajuda-nos, Senhor, a apressar esse dia por meio da pregação do Evangelho e de uma vida íntegra, transformadora, Pai, que é instrumento de restauração para a glória e honra do nome do Senhor. Ó Pai, nós temos fome e sede do Senhor. Nós queremos perceber a presença graciosa do Espírito Santo enquanto as Escrituras são expostas. Ó Senhor, dá glória ao teu nome. Toda glória pertence somente a ti. Nós te adoramos, Deus. Temos fome e sede da tua palavra. Abençoa-nos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Assentai-nos, irmãos e irmãs. Queridos amigos e irmãos, o Senhor Jesus, em Mateus 24, diz que quando ele voltar, o sol perderá o seu brilho, a lua deixará de brilhar, as estrelas cairão do firmamento e todos os poderes do céu deixarão de existir. E a Bíblia diz que então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus com poder e grande glória. Ele enviará os seus anjos com grande e clangor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma outra extremidade dos céus. Louvado seja o Senhor, porque nós, naquele dia, que estamos nos escolhidos do Senhor, seremos recolhidos pelos anjos para que nos encontremos com o Senhor nos ares. Mas eu quero lhe fazer uma pergunta. Você está preparado para o dia da vinda do Senhor? Nessa noite, queridos amigos e irmãos, nós temos duas parábolas diante de nós. Uma delas é a parábola da Figueira, que nos narra, amados amigos e irmãos, que quando já está chegando o verão, a Figueira começa a florescer, anunciando que vem uma estação calorosa e de grande alegria pela frente. E a outra parábola, amigos e irmãos, conta de um senhor que se ausentou do país, reuniu todos os seus servos em sua casa, deu as atribuições de cada um e disse ao porteiro que vigiasse. E depois ele se ausentou. Essas duas parábolas, irmãos, nos ensinam a como esperar a vinda do Senhor. Você está preparado para o dia da vinda do Senhor? Como esperar a vinda do Senhor? Inicialmente, o texto nos diz, observe os sinais. Como esperar o dia da vinda do Senhor? Observe os sinais. Olhe para a Bíblia. Nós vamos ler aí, amados irmãos, versículo de número 28, versículo de número 29. Versículo 28, versículo de número 29. Eu vou ler o 28, vocês o 29. Assim diz a palavra do Senhor. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Vocês o 29. Amados amigos e irmãos, o texto é precioso demais. E ele nos conta, amados irmãos, a parábola da figueira. E naqueles dias, as árvores do Oriente, tal como a oliveira ou as videiras, no inverno, elas não perdem suas folhas. Mas a figueira, que é viçosa e bela, quando vai se aproximando o outono, as folhas dela já começam a cair. E para sobreviver o inverno, ela tem que recolher todas as suas forças na raiz e no caule. E ela fica, então, limpa, nua no inverno. Quando vem a primavera, as outras árvores começam a florescer. Mas a figueira, queridos amigos e irmãos, não começa. Ela ainda está na expectativa de que será que o inverno acabou? Será que não é um engano? Então, a primavera vai caminhando, vai caminhando, e ela ainda não floresce. E as folhas não crescem nela. Mas quando já vai chegando o fim da primavera, então, quando ela sabe que o inverno não permanecerá, e que chegou o tempo do calor, e daqui a pouco ela vai florescer e frutificar, então, amados amigos e irmãos, ela já começa a entumecer a ponta dos seus galhos, e de repente, então, aparecem folhas grandiosas naquela árvore bonita e preciosa que é a figueira. Jesus diz, amados irmãos, que tal como a figueira, que é num silveirão, assim também, quando nós virmos os sinais da sua vinda, nós devemos estar preparados, saber tudo isso. Aqui ele diz, sabei que está próximo às portas. Mas quais são os sinais, pastor? Nesse sermão escatológico de Jesus aqui, ele fala sobre muitos, irmãos. Se nós olhássemos aí no versículo 6, eu não vou ler, e no versículo de número 21 a 23, ele fala, por exemplo, de falsos cristos. Um dos sinais de que a vinda do Senhor está próxima é que apareceriam falsos cristos. Um outro sinal é que haveria guerras intensas e convulsões naturais, como terremotos, maremotos, fomes, epidemias e outras coisas mais. Mas uma outra característica aparece nos versículos 9 ao 13, que é a perseguição intensa aos cristãos, a ponto de serem levados a tribunais e serem alguns até assassinados, perseguidos por causa do evangelho. Mas um outro sinal da vinda do Senhor, claro, amados irmãos, é uma grande expansão missionária. O versículo de número 10 nos diz que seria necessário que o evangelho fosse pregado a todas as nações. E depois disso viria o fim. Mas, amados irmãos, além de todos esses sinais maravilhosos, que começam a aparecer já nos primeiros dias, logo depois da vinda do Senhor, e se intensificam no final, um dos sinais claros, amados irmãos, diante dos meus olhos e dos vossos, é a multiplicação da iniquidade. Quando você olha para os dias de hoje, quando você olha para a falta de respeito das pessoas, para a falta de reverência, para a falta de zelo para com Deus, ou quando você observa as pessoas quebrando os valores da família, quebrando a lei e já não respeitando ninguém, fique atento, isso é um sinal claro de que o Senhor está voltando. Paulo nos deixa muito claro isso na segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, versículo de 1 a 9. Nós vamos ler esse texto. Abra sua Bíblia, segundo Timóteo 3, de 1 a 9. Se você não tem na Bíblia, o Miqués vai colocar aqui também para a gente ler. Esse texto é muito claro, segundo Timóteo 3, de 1 a 9. Segundo Timóteo 3, de 1 a 9. Quem encontrar, pode ler comigo numa só voz. Diz assim, o texto da palavra de Deus. Sabe, porém, todo mundo comigo, vamos lá? Isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, piadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, poder. Foge também destes, pois entre estes se encontram os que penetram só rateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade, são homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé, eles todavia não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu. com a daqueles. Irmãos, falemos com sinceridade, quando nós olhamos para um texto como esse, não parece que Paulo estava observando tudo o que está acontecendo nos nossos dias. Homens implacados, pode tirar o texto, me queres brigado, homens implacáveis, homens infatuados, homens amigos dos prazeres, homens irreverentes, amados amigos e irmãos, pessoas amadas e irmãos que, como diz o texto, têm o nome de piedade, dizem ser piedosos, têm aparência, mas negam-lhe o poder, não têm o fruto do Espírito Santo, não têm o poder do Espírito Santo, e diz mais o texto, homens que levam o nome da religião, mas ficam olhando nas casas as mulherinhas carregadas de pecados, e as cativam, e as seduzem, e adulteram com elas. E diz o texto que eles se parecem com james e jambres, aqueles falsos sacerdotes egípcios, e quando Moisés fazia seus sinais diante de faraó, eles também tentavam fazer os deles, estes homens foram de mal a pior, e a Bíblia diz claramente para nós que a insensatez destes homens será evidente aos olhos de todos, mas irmãos, se nós olharmos para a iniquidade multiplicada do nosso tempo, nós não podemos deixar de reconhecer que a vinda do Senhor está próxima. Quem esteve de manhã ouviu dizer que conversava ainda ontem com a minha esposa anteontem sobre como a iniquidade tem se multiplicado nos dias de hoje. Coisas, amados irmãos, que eram inaceitáveis há 20 anos atrás, hoje se tornaram normais. Hoje, amados irmãos, a perversão sexual que há 20 anos atrás, amado irmão, certo? Quando eu estava no seminário, era considerada ridícula e motivo de zombaria. Hoje, a perversão sexual é considerada como motivo de orgulho. E é sinal de uma sociedade que está debaixo da ira de Deus. Quando nós olhamos, amados amigos e irmãos, para a liderança do nosso país, é para ficarmos perplexos, amados irmãos, que somente num ano, e Deus está por trás disso, o presidente da Câmara dos Deputados é tirado e a presidente do país é tirada. Corrupção descarada, deslavada. Mas, amados amigos e irmãos, nós já nos acostumamos, mas nós vivemos em uma época de homens bomba. Essa semana, todos nós acompanhamos o homem tomando um caminhão numa festa, celebrando a liberdade da França, o homem mata milhares de pessoas. últimos tempos, amados irmãos, o Senhor está voltando. Irmãos, se o nosso mundo é difícil, eu fico muito preocupado com o mundo do qual vão crescer os meus filhos. E está na hora de nós orarmos e redobrarmos as nossas orações pelos nossos filhos. Quais são as lutas que eles vão enfrentar? Hoje, as lutas que nós enfrentamos eram lutas que nós jamais esperaríamos enfrentar. como será o mundo no qual serão adultos nossos filhos? A iniquidade tem se multiplicado. A vinda do Senhor está às portas, amados amigos. Por isso, nós devemos orar, devemos viver uma vida piedosa, devemos evangelizar, devemos anunciar a Cristo e devemos estar preparados para o dia da vinda do Senhor. Se o Senhor voltasse hoje, você estaria preparado? Como esperar o dia da vinda do Senhor? Observe os sinais. Mas como esperar o dia da vinda do Senhor? Creia na certeza misteriosa. Como esperar o dia da vinda do Senhor? Creia na certeza misteriosa. Olhe para a sua Bíblia. Nós vamos ler, amados irmãos, versículo de número 30, certo? E versículo de número 31. Versículo de número 30, 31 e 32. Eu vou ler o 30, vocês vão ler o 31 e o 32. Assim diz a palavra. Em verdade, vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. vocês, vocês o 31 e o 32. Creia na certeza misteriosa. O Senhor Jesus diz aqui a nós no versículo de número 30, em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. O Senhor Jesus aqui, amados irmãos, está falando daquele dia chamado de grande tribulação, que é narrado aqui nos versículos 14 a 23. E esses dias falam especificamente da invasão romana de Jerusalém e da profanação do templo. Ele diz, quando pôs virdes o abominável da desolação, quem lê entenda, Marcos está dizendo, o abominável da desolação é os romanos invadindo o templo, profanando o templo e destruindo Jerusalém. Eram dias de perseguição e dias de grande angústia e houve destruição no meio do povo de Deus. Diz o texto que aqueles que estavam na cidade deveriam fugir para o monte e houve o começo de uma comunidade cristã na Pereia fugindo para os montes em obediência ao mandato do Senhor Jesus. Então, aquela geração não passou sem ver a destruição de Jerusalém, sem ver a profanação da cidade, sem ver a invasão de Roma. Mas, amados irmãos, como a palavra do Senhor se cumpriu na destruição de Jerusalém, nós devemos ter certeza que ela vai se cumprir no final. Olha o que Jesus diz no versículo 31. Passará o céu e a terra. Você pode ver o céu e a terra destruídos, porém, as minhas palavras não passarão. As palavras de Jesus são certas. Tudo se cumprirá, amados amigos e irmãos, tudo o que nós temos citado aqui e tudo que a Bíblia profetizou acerca da segunda vinda do Senhor, que o sol vai deixar de brilhar, a lua também, as estrelas, o céu vai ser destruído num estrepitoso estrondo. Tudo, amados amigos e irmãos, vai acontecer. As nações vão tremer de medo, as pessoas vão dizer, ele está voltando, eu não acreditei que ele voltaria. Ah, não descaiam sobre nós, acabem conosco, porque chegou um dia terrível da ira do Cordeiro. Tudo aquilo que o Senhor Jesus disse vai acontecer. Para nós vai ser imensa alegria, mas para aquele que não tem o Senhor Jesus no seu coração, será um dia de terror incomparável e terrível. Nós temos que crer, amados irmãos, nessa certeza, mas o Senhor Jesus diz para nós que ela não é qualquer certeza, ela é uma certeza misteriosa. Versículo de número 32 diz assim, mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o filho, senão o pai. Agora aqui muita gente entra em crise, ué, Jesus Cristo não é Deus? Como é que ele como filho não sabe? Onde está a divindade dele? Ele diz que ele é o filho e ele não sabe, ninguém sabe, nem os anjos, nem o filho, senão o pai. Amados amigos e irmãos, aqui a gente tem que estudar uma doutrina maravilhosa que chama a doutrina da humilhação do Senhor Jesus, que usa o termo de quenoses, que Jesus mesmo sendo Deus se torna homem, ele não julga como usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se humilha tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. E quando o Senhor Jesus desce da glória, ele abre mão de algumas prerrogativas divinas que ele tinha. Por exemplo, na segunda pessoa da trindade, Jesus experimentava onipresença. Agora, amados amigos e irmãos, ele está num corpo circunscrito na terra. E ele abriu mão de algumas prerrogativas da sua divindade, mas nunca deixou de ser Deus. Ele é homem e Deus ao mesmo tempo. mas ele naqueles dias resolveu abrir mão inclusive das prerrogativas da sua onisciência. E por isso ele diz que naqueles dias o filho não sabia, mas depois ele morre e ele é glorificado. E você já viu em Apocalipse a descrição maravilhosa do corpo glorificado do Senhor. Então, o Senhor Jesus não sabia naquele dia na época do texto. Hoje, claramente, ele sabe. Porque ele está na glória com o Pai. Mas eu e você não sabemos. Não adianta, amados amigos e irmãos, há denominações que se dizem evangélicas que marcaram o dia da vida do Senhor. E eles esperaram, esperaram, e o Senhor não veio. Aí eles inventaram uma besteira dizendo que Jesus veio com um tal de um santuário no céu. Eu não sei onde é que está isso na Bíblia. Mas, amados amigos e irmãos, ninguém sabe. É um mistério. Mas, ainda que seja um mistério e a Bíblia diga que o dia do Senhor virá como ladrão, nós não devemos zombar da doutrina maravilhosa da vinda do Senhor. Há pessoas que dizem, ah, isso é uma grande bobeira. É bom ir à igreja. É bom ouvir o Evangelho. A igreja evangélica traz melhorias para a sociedade. Crer no Cristo da fé é algo precioso. Mas, esse negócio de que Jesus vai voltar sobre os ares, isso é uma grande bobeira. Para dessa conversa fiada. Crente bobo. já tem mais de dois mil anos e ele não voltou. Como é que você responde uma pergunta dessa? Segunda Pedro respondeu para nós. Capítulo 3, versículos de 3 a 12, nós vamos ler esse texto. Segunda Pedro 3, de 3 a 12, nós vamos ler todos numa só voz. Assim diz a palavra do Senhor. Olha que essa dúvida não é dúvida de gente de hoje, só não. Naquele tempo já acontecia. Vejamos o que Pedro nos diz nesse precioso texto da palavra de Deus. Leamos todos juntos. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão o quê? Com os seus? Todo mundo junto, vamos lá? Andando segundo as suas próprias paixões e dizendo o quê? Onde está a promessa da sua vinda? Vamos lá? Porque desde o dia que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio aparecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o senhor um dia é como mil anos e mil anos como um dia. Não retardo o senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do senhor. Todos comigo? No qual os céus até como estrepitoso estrondo e os elementos se disfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas, visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Irmãos, Pedro aqui conta para nós uma ilustração maravilhosa. Você acha que esse negócio da pessoa duvidar de que Cristo virasse só algo de hoje já aconteceu no primeiro século? E ele conta para nós uma ilustração maravilhosa. O que ele diz? Lá na época do dilúvio, Noé começou a construir uma arca e todo mundo achou que era uma grande baboseira porque nunca ninguém tinha visto uma tempestade, mas Deus mandou a chuva do céu e destruiu a terra com a água de onde ele tinha criado todas as coisas por meio do poder da sua palavra. Então, Deus já prometeu que derramaria ira sobre a terra e naqueles dias Deus destruiu a terra com a água. Agora não será assim. A Bíblia diz aqui para nós que os céus estão sendo atesourados para serem destruídos pelo fogo. E você vai ouvir a destruição dos céus num estrepidoso estrondo. Eu não sei se vai ser um pum, pá, eu não sei o que vai ser, mas vai ser num estrondo só. O texto diz, amados irmãos, que a vinda do Senhor não está atrasada. Você acha, mas já passou tanto tempo, passou, já passaram dois mil anos que Jesus ressuscitou. o texto diz para nós, irmãos, que um dia para o Senhor é como mil anos. E mil anos como um dia. O Senhor não está atrasado, Ele não se esqueceu de nós, mas por que Ele não veio ainda, passou? O Senhor ainda não voltou, irmãos, diz o texto, por causa da sua longanimidade. Ele está dando oportunidade a todos os homens de todas as gerações que considerem os seus pecados, que considerem a sua vida, que considerem a sua conduta e a sua postura longe de Deus. Então, reconhecendo o seu pecado, eles entendam que não podem agradar a Deus, não podem se aproximar de Deus por suas próprias obras e se arrependam de si mesmos e de tudo que têm feito, crendo que Jesus Cristo é o Filho de Deus, crendo que Ele é o único mediador entre Deus e os homens, crendo que Ele é o nosso Senhor e Salvador e todo aquele que invocar o nome do Senhor maravilhoso será salvo. Mas aqueles que durante séculos não lhe fizeram caso, serão destruídos eternamente. Qual a aplicação para mim e para você? É a aplicação do texto de Pedro, amado irmão. Creia nesse dia, Ele virá como ladrão da noite. Então, viva de maneira santa, seja piedoso, seja alguém que anda com Deus, viva como alguém que foi verdadeiramente salvo, certo? Você é salvo pela graça mediante a fé, não é pelas suas obras, é pela obra de Cristo Jesus, é graça, é um perdão maravilhoso, mas se você recebeu essa graça, foi regenerado, foi selado com o Espírito Santo, tem sido cheio por Ele, você não vai viver mais na prática do pecado, você não vai viver na esbórnia, você não vai viver na noitada, você não vai viver na farra, você não precisa de amar esse mundo, a Bíblia diz, amados irmãos, em 1 João, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, o desejo da carne, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, o desejo dos olhos, a soberba da vida, a glória deste mundo, não procede do Pai, mas procede do mundo, ora o mundo passa, bem como a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade do Senhor, permanecerá eternamente, se você crer em Jesus, você vai viver de acordo com a vontade do Senhor, você vai ter nojo dos seus próprios pecados, você vai se arrepender no dia em que você se ofender ao Senhor, você vai se entristecer no dia em que seus pecados estorvarem e atrapalharem o relacionamento de outros com Deus, você vai chorar, você vai confessar, você vai se arrepender, e você vai viver para a glória e honra do nome do Senhor, porque você é do Senhor, meu irmão, prepare-se para o dia da vinda do Senhor, observe os sinais e creia nessa certeza que é misteriosa, mas o Senhor virá como ladrão e você só vai ouvir o estrondo, quem for do Senhor vai se alegrar, quem não for do Senhor vai se entristecer eternamente, no dia em que o Senhor voltar, de que lado você estará, você está preparado para o dia da vinda do Senhor, creia na certeza misteriosa, mas como esperar o dia da vinda do Senhor, observe os sinais, creia na certeza misteriosa, mas como pastor esperar o dia da vinda do Senhor, fique esperto, fique esperto, Jesus é muito claro, fique esperto, fique ligado, vigie, olha o que a Bíblia diz no nosso texto dessa noite, queridos amigos e irmãos, versículos 33 a 37, nós vamos ler responsivamente, estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo, vocês o 34, vigiai pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se a tarde, se a meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, todos os 37, o que porém vos digo, digo a todos, fique esperto, irmão, abre o olho, Jesus está voltando, você está preparado para se encontrar com o Senhor, a primeira palavra que Jesus diz para nós é a seguinte, estai de sobreaviso, fica ligado, fique esperto, abre o olho, fica atento, e depois três vezes quando ele vai contando a parábola para nós, ele diz, vigiai e orai, vigiai, 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 não durma, não fique de boca aberta, não perca o tempo, fica ligado, em nome de Jesus, o Senhor está voltando, e aí ele conta essa parábola preciosa, amados amigos e irmãos, dizendo que será como o homem que se ausentou do país, então na sua grande mansão, ele reuniu todos os seus empregados, e deu as atribuições de cada um, e a porteira diz, vigiai, e é interessante irmãos, que quis também que pinta para nós o quadro do porteiro, numa grande propriedade, o porteiro era alguém que morava perto do portão, e ele geralmente descansava de dia, mas ele vigiava a noite inteira, pois bem, esse senhor dele se ausentou, foi para um reino distante e vai voltar, mas disse a ele que ele tem que vigiar não só a noite, mas de dia e de noite, e o texto diz que ele tem que vigiar, porque ele não sabe que hora que o senhor dele vai voltar, não sabe se ele vai voltar no fim da tarde, não sabe se ele vai voltar na madrugada, não sabe se ele vai voltar meia noite, se no princípio da manhã ou se no outro dia, então, vigiei, 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 orai, está de sobreaviso, fiquem ligados em nome de Jesus, fique esperto irmão, o senhor está voltando, não dá para viver de qualquer jeito, não dá para achar que vida cristã é estar deitado eternamente em berço esplêndido ao som do mar à luz do céu profundo, não dá para achar que vida cristã é coluna de férias, não dá para achar que Deus te colocou nesse mundo para você fazer que nem Satanás, rodear até e somente passear por ela, você pode ir em qualquer lugar, mas com a consciência de que o senhor está voltando, fica ligado, fique esperto, irmãos Lucas conta essa parábola de uma maneira diferente e muito interessante, também é a parábola do servo vigilante, mas ele diz assim, fica de sobreaviso, porque um dia vai acontecer o seguinte, o dono da casa vai voltar de uma festa de um casamento, é outra cena, e ele então, vocês tem que estar todos bem vestidinhos, singidos, para a hora em que ele chegar, irmãos, esse texto me constrange, porque ele diz, vocês vão estar preparados, vocês vão abrir a porta e ele vai entrar, e quando ele entrar, sabe o que ele vai fazer? Ele vai colocar todos vocês sentados na mesa, e aí, irmãos, eu sou indigno, eu não entendo muito bem esse negócio, mas o texto diz que ele vai se singir, ele vai colocar o avental, e ele vai servir a cada um de nós, eu não sou digno de ser servido por Jesus, ele vai se sentar na mesa e vai me servir, vai cuidar de mim, eu tenho que ficar ligado, eu fui amado, eu fui aceito, eu fui escolhido antes da fundação do mundo, o filho deu a vida na cruz por mim, e ele diz, prepare-se, me espere, no dia que eu chegar eu vou pôr o meu avental, Jesus é o servo por excelência, irmãos, e eu vou servir vocês na mesa, irmãos, eu vou estar ali porque eu tenho que estar, eu entendo Pedro, quando o senhor não lava o pé, como é que o senhor vai me lavar o pé, mas a gente vai obedecer e vai chorar e agradecer, porque o rei vai nos servir naquele dia maravilhoso, naquele dia final, provado seja o nome do senhor, mas até lá, fique esperto em nome de Jesus, irmãos, isso é muito sério, eu gosto muito da história dos puritanos, e o puritano Richard Baxter é um homem que me impressiona, ele foi o homem que talvez teve um dos maiores ministérios pastorais da história da humanidade, Richard Baxter chega na cidade de Kedermister, amados irmãos, e há duas ruas, isso no século XVIII, somente duas ruas que tem membro da igreja, depois que ele sai dali, depois de 17 anos, não há uma rua sequer daquela cidade em que não haja um membro da sua igreja, Richard Baxter trabalhava com o discipulado nas casas, ele pregava o breve catecismo de Westminster, com seu auxiliar, ele ia em cada casa reunir a família e fazer pergunta do catecismo para cada um dos membros da família, a igreja tinha 800 famílias, ele levava o ano inteiro fazendo isso, mas a igreja cresceu como nunca, e Richard Baxter dizia o seguinte, eu prego como moribundo eu prego como um homem que está morrendo, para homens que estão morrendo, eu prego cada sermão como se esse fosse o último, irmãos, nós temos que viver cada dia, como se cada dia fosse o último dia da nossa vida, Paulo falando que nós nos devemos tratar com amor e Filipenses ele diz, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o senhor, é aquela música que cantaria o Roberto e o Luciano aqui, o rei está voltando, o rei está voltando, fique esperto, vigie, se prepare, em nome de Jesus, você está preparado para o dia da vinda do senhor? Como você tem se preparado para se encontrar com o senhor? Hoje você ouviu que tem que crer em Jesus para se preparar para esse dia, você está preparado para o dia da vinda do senhor? Como se preparar para o dia da vinda do senhor? Observe os sinais, creia na certeza misteriosa, fique esperto em nome de Jesus, que o senhor te encontre preparado no dia em que ele vier, em nome de Jesus, para a glória de Jesus, amém. Feche seus olhos, nós vamos orar.